Sr. Presidente, hoje pela manhã, realizamos mais uma audiência pública substancial no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, que debateu, senadora Lúcia Vânia, a PEC 241, que aqui no Senado tomou o número 55. Foram convidados para esse debate o professor Esther Dweck, que é professora licenciada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o presidente do Conselho Nacional dos Economistas, doutor Miragaia, assim como a senhora Esther Dweck, e também foi convidado um representante do Ministério da Fazenda do governo brasileiro para que aqui estivesse debatendo e expondo as razões do governo de o porquê do envio dessa proposta de emenda constitucional. Infelizmente, no desrespeito não só ao Senado Federal, mas numa atitude que demonstra desdenho, desrespeito a todo o povo brasileiro, mais uma vez, pela quarta vez seguida, senador Requião, o governo do senhor Michel Temer não manda representante para debater essa matéria. E vejam bem os senhores, semana passada nós revivemos um dos momentos mais ruins desse Senado Federal, creio eu, que foi o momento do debate sobre o impeachment, o tal impeachment, que de impeachment não teve nada, era um golpe, em relação à presidenta Dilma. Tínhamos na comissão debates ruins, debates de enfrentamento, pois bem, na comissão de Constituição e Justiça dessa semana, da terça-feira, a reunião foi encerrada de forma abrupta, o que não é comum, pelo presidente, sem sequer ter votado o requerimento para a realização da única audiência pública que eles concordam de realizar no âmbito da comissão de Constituição e Justiça. E vejam os senhores e senhoras, a comissão de Constituição e Justiça é a única comissão pela qual passará para a análise essa PEC 55, não aceitaram duas audiências públicas, não aceitaram três audiências públicas, apenas uma audiência pública, é lamentável. Então, primeiro eles demonstram que não têm, eles não têm interesse nenhum em debater a PEC, porque eles não têm como manipular os números, eles não têm como provar aquilo que eles dizem, aquele discurso fatídico de que ou é ela ou é a falência do Brasil, ou é a aprovação dessa PEC 55, ou os empregos que vão se embora, os que restam ainda. Isso não é verdade, isso não é verdade, eu repito. E os técnicos que têm vindo à comissão de assuntos econômicos têm mostrado isso com números. Aliás, eu não vi nenhum dos técnicos dizer da desnecessidade de um ajuste fiscal. Pelo contrário, todos dizem que para enfrentar esse momento de crise econômica é preciso, sim, alguma medida de enfrentamento. Mas seria essa a medida? É claro que não. Primeiro, que o objetivo dessa PEC não é o enfrentamento do problema fiscal, da crise econômica do Brasil, porque se fosse, não precisaria ser uma PEC. Aliás, não há lugar no mundo onde exista a PEC que defina uma política fiscal. Então, primeiro, não necessitaria ser uma PEC. Segundo, não necessitaria ser por 20 anos. Vejam, vivemos um ciclo difícil no Brasil, vivemos um ciclo não só de crise, mas de recessão forte. Mas quando superarmos esse ciclo, todos sabemos que o Brasil vai superar, superou tantos outros em momentos diferentes. E quando superarmos, o governo brasileiro poderá utilizar verbas para a expansão das universidades? Poderá utilizar a verba para o fortalecimento de programas como Minha Casa Minha Vida? Para a execução de políticas que enfrentem as desigualdades sociais e regionais? Não. O governo não poderá. Porque a Constituição brasileira, na Constituição estará escrito, só pode gastar de acordo com o que foi gasto no ano anterior, acrescido da inflação. E o que que está sendo limitado? Que gastos? Gastos financeiros? Não. Nenhum centavo. Nenhum centavo de gastos financeiros. Não está sendo limitado. O único limite que está sendo imposto são aos gastos públicos, primários de todos os ministérios. Desde o pagamento do salário dos servidores, a execução da política de cultura, do turismo, de habitação, de saneamento, de educação, de tecnologia, de saúde. Somente esse. Metade, todos nós aqui sabemos que quase a metade do orçamento público da União é gasto com o pagamento de juros e serviços da dívida pública. Todos nós sabemos disso. Todos sabemos disso. E quais são os limites que a proposta PEC 241 impõe para esses gastos? Nenhum. Aliás, poderia dizer, não, mas os limites são outros. A taxa de juros, uma taxa de juros que só sobe. E eu tenho dito e repito, onde quer que esteja, balela a atitude do Copom em dizer que está diminuindo as taxas de juros. Até o mais conservador, até o mais conservador de todos os economistas ortodoxos, criticaram a redução de apenas 0,25%. Todos, todos, esperavam uma medida um pouco mais consequente por parte do Copom. Porque a inflação, fala aí o senador Requião, cai mais rapidamente a índices superiores do que a queda dos juros no Brasil. E se a inflação cai mais rapidamente, por mais que eles diminuam o juro total, os juros reais aumentam. E é isso. E por que falamos de juros reais? Porque metade dos gastos públicos são para pagar serviços e juros da dívida pública. Então, essa proposta não é uma medida fiscal. Essa é uma proposta estruturante do Estado brasileiro. Sem ter nenhum voto, este governo enviou uma PEC, que é a essência do projeto neoliberal, que transforma o nosso Estado em Estado mínimo. Aquele Estado que não está nem aí para os problemas de desigualdade regional. Aquele Estado que não está nem aí para o problema da juventude. Ora, senhores, não. Mas diz o relator que essa medida vem sendo utilizada no mundo inteiro e dá certo. E deu o exemplo da Holanda. Primeiro que não dá para comparar Brasil com Holanda. A Holanda é um país desenvolvido. O crescimento populacional lá é muito diferente do nosso crescimento populacional. Porque, veja, para algumas coisas é preciso explicar numa linguagem muito simples para o povo entender. O que essa PEC diz é que o governo não pode gastar nada além do que gastou no ano anterior, apenas acrescido da inflação. Ou seja, primeiro congela e, em seguida, reduz os gastos no social, na infraestrutura do Brasil, em salários para os trabalhadores. Porque lá eles incluíram também o fim do aumento real do salário mínimo. Lá eles incluíram a Câmara dos Deputados. Lá eles incluíram isso. Enquanto isso, enquanto o povo é que vai sofrer, o povo que precisa do sistema único de saúde, o povo que precisa das escolas públicas, enquanto o povo sofre, o mercado financeiro e aqueles grandes investidores internacionais continuam ganhando e ganhando cada vez mais no país que se aplica a maior taxa de juros do planeta. Então, veja, dizem isso, vamos conter os gastos. Mas será que a população brasileira também será, o crescimento populacional será contido? Com que lei? Porque a população brasileira cresce a um ritmo superior à inflação. A população brasileira também não poderá mais envelhecer? Vão estabelecer um limite para que as pessoas vivam em nosso planeta, em nosso país? Não há como estabelecer esse nível. Então, isso demonstra que o que estão fazendo com o povo brasileiro é a maior atrocidade. E voltando ao exemplo dos outros países, são muito poucos os países que praticam, são muito poucos os países que praticam algum tipo, segundo o levantamento de instituições internacionais, algum tipo de contenção de gastos, de limites. Países como Finlândia, Holanda, Japão, Suécia. É para esse grupo de países que o Brasil quer entrar. Qual é a qualidade da proteção social e dos serviços públicos nesses países? Excelentes, todos. Qual é a forma legal como eles implementam o limite dos gastos públicos nesses países? Acordos políticos. Nenhum por emenda constitucional, pois o Brasil voltou, está voltando a ser senador Requião. Vossa Excelência que fala muito nisso. Nós estamos, infelizmente, voltando a ser o quintal dos norte-americanos. Estão nos devolvendo a condição de nova colônia dos países desenvolvidos, porque eles estão impondo para a gente o que eles próprios não fazem. Estão impondo para a gente o que eles próprios não fazem. Duração das medidas fiscais nesse país. Finlândia, quatro anos. Holanda, quatro anos. Japão, não há o estabelecimento de um período, correto, Suécia, três anos. Brasil, Constituição da República por 20 anos. É isso. Abrangência do teto, vamos ver a abrangência do teto. Finlândia, 75% do gasto do governo central. Holanda, 90% do gasto do governo central. Japão, governo central. E aí vai, Brasil, 100%, com exceção dos gastos financeiros, repito, com exceção dos gastos financeiros. Mas podemos usar outros comparativos também. Qual é o gasto per capita, por exemplo, o gasto per capita em educação fundamental em alguns países? Está aqui. Noruega. Noruega gasta com o ensino à educação fundamental per capita 12.777 dólares. Estados Unidos, 10.237 dólares. Finlândia, que acabamos de falar aqui, 8.348 dólares. Japão, 8.514 dólares. Brasil, 3.262 dólares. É esse o recurso que eles estão congelando num primeiro momento para diminuir num segundo momento. mas vamos lá, gastos com saúde per capita, per capita com saúde pública, pública. Estados Unidos, 4.307 dólares. França, 3.360 dólares. Argentina, 1.167 dólares. Brasil, 591 dólares. Pois é nessa saúde e nesse grau de investimento que eles estão em primeiro lugar congelando para depois reduzir o gasto. Vamos lá, o percentual do gasto total em relação ao PIB de alguns países dos governos. Finlândia, 58%. A Finlândia gasta do seu PIB. A França, 57%. A União Europeia, quase 50%, 49,9%. O Japão, 42%. A Austrália, 36%. E o Brasil, e o Brasil, 32%. Com a PEC, a previsão é que o Brasil chegará a uns gastos de 24% somente. Segundo a senadora Fátima Bezerra, que não apenas debate muito a matéria também, mas estuda, os 18% constitucionais hoje que vão por terra, os 18% na educação da União, presidente, senador Requião, eles em 10 anos serão reduzidos a 10%. Aí, podemos chamar o senador, o deputado Marquezelli e perguntar, e aí, senador Marquezelli, o que é que ele vai dizer? Ah, só deve estudar na universidade quem tem dinheiro para pagar. Pronto, ele responde. É a única resposta que cabe a essa PEC, a única. e exatamente por essa razão, porque eles têm medo de enfrentar esses números, que eles fogem ao debate. Eles fogem, eu acho que basta uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça e um debate aqui no plenário. Isso é suficiente, isso não é suficiente para uma medida que vai durar ou que eles pretendem que dure 20 anos. 20, na Constituição. Mas também a gente pode arrumar a resposta com outro senador da base do senhor Temer. Quem? Senador Romero Juca. Chame o senador e pergunte, por que senador? Aí ele vai dizer, era preciso que o Temer assumisse o poder não só para estancar a sangria da Lava Jato, mas também para aprovar as medidas impopulares que um governo eleito não teria condições de aprovar. E eu quero aqui, não sei se o senador está me concedendo a parte, ele está me concedendo e eu vou já conceder a Vossa Excelência, senador, eu agradeço a forma gentil como Vossa Excelência me solicita, diferente de outros que ficam todo o tempo solicitando, mas vejam, eu quero aqui, antes de conceder a parte à Vossa Excelência, dizer que nós não estamos apenas trabalhando e reunindo e discutindo para criticar essa medida, que aliás, toda ela é criticada, toda ela é antipopular, toda ela é vende-pátria, toda, toda, do primeiro ao último artigo. Mas nós também estamos discutindo medidas para resolver o problema, outras alternativas. Ouvimos hoje do presidente do Conselho de Economia o seguinte número, recentemente, acho que foi ano passado, 2015, que nós aprovamos, voltamos o país, aprovamos uma lei onde o país volta a tributar, acho que foi a senadora Glaze e a relatora, a tributar os lucros e dividendos, porque dos 36 países da OCDE, 35 tributavam menos um, o Brasil era que não tributava, dos 36 países da OCDE, 35 tributavam e o país não desde 96. Aprovamos, não num percentual que o governo anterior, democraticamente eleito, queria, aprovamos num percentual menor, mas sabe qual é? Qual é a arrecadação da cobrança do tributo sobre lucros e dividendos que foi recriado somente no ano passado? Sabe qual é? Anualmente, mais de 53 bilhões de reais e estão fazendo, como dito lá na comissão, hoje a maior festa porque vão arrecadar 51 bilhões da repatriação, 51 bilhões de uma única vez, aliás, o dinheiro nem volta, 70% continua na Suíça, Ilhas Cayman, sei lá eu, mas aonde? Sei lá eu, em que outro paraíso fiscal? 50 de uma única vez e só. Aqui é anual. E por que então não fazer a reforma tributária? Por que não estabelecer, aproveitar a crise, já que a reforma tem que vir e ser profunda? Vamos aproveitar a crise e vamos mudar a lógica da tributação brasileira que todos aqui sobem para criticar. Mas o que adianta subir para criticar se não movem uma palha para mudar? um sistema de tributação no Brasil sobre a produção, sobre o trabalho, porque é isso que se tributa, produção e consumo. Enquanto que a maioria, quase todos os países do mundo, tributam o quê? Renda e riqueza. Um país que não tem uma legislação de tributação de grandes fortunas, está promovendo essa mudança, essa limitação dos gastos públicos. senador, eu concedo a parte, senador Medeiros, a vossa excelência. Muito obrigado, senadora Vanessa. Muito rapidamente. Só para dizer que a presidente Dilma foi democraticamente eleita e democraticamente tirada do cargo. Vossa excelência acompanhou, fez parte do processo e sabe que foi, inclusive, uma exigência das ruas e esse parlamento foi simplesmente a caixa de ressonância do que as ruas pediam. Passou pelas duas casas, foi cumprido todo o rito e não há que se falar agora, bom, pode se falar como retórica política, mas não há que se falar nesse famigerado golpe. Dito isso, senadora Vanessa, o Brasil está na banca rota, não é de hoje. Então, todos esses discursos agora podem ser também entendidos do ponto de vista da luta política, mas todos os anos, mesmo nos anos de ouro do presidente Lula, o Brasil teve um déficit da ordem de 6% acima da inflação. Isso ano após anos. Lá em 91, nós tínhamos aí uma margem ainda para nossa carga tributária era da ordem de 20%, 22%. Hoje já dá mais de 30%, aliás, bem mais. Então, não tem como mais subir impostos, não tem como tomar mais dinheiro de empréstimos. A única saída é você começar a apertar o cinto em casa. Então, eu vejo Vossa Excelência e outros senadores falando da banca e do rentismo, mas o que a gente sabe é que quando você deve, você tem que pagar. Então, nós temos que parar de ir à banca. Se queremos nos livrar da banca, a gente tem que passar longe do agiota. E para passarmos longe do agiota, a gente tem que começar a diminuir os gastos, ter gastos mais eficientes, até porque, senadora Vanessa, Vossa Excelência, que tem feito um debate forte na questão da educação. Veja bem, nós temos tido os números exorbitantes. Nós gastamos realmente muito com a educação e nossos gastos são ruins. Sabe por quê? porque o que nós gastamos na educação não tem se refletido em qualidade. Eu vi o depoimento dessa menina da Popstar lá do Paraná, a Ana Júlia, dizendo que no movimento sindical eles têm aprendido muito mais do que na sala de aula. Falei, foi revelador. Foi revelador. Foi revelador. Que no movimento sindical estudantil ela tem aprendido muito mais do que na sala de aula. eu falei revelador. Isso demonstra que realmente está falido e que nós precisamos de uma reforma de ensino. Então, esse debate que V. Exª faz, a senhora está criticando agora, V. Exª está criticando agora, mas ele foi proposto. Ele foi proposto no governo anterior. Ele foi proposto a reforma de ensino tal qual, sem tirar nem pôr. É a mesma fotografia que foi proposta pela Presidente Dilma. todo mundo já sabia que o Brasil estava precisando fazer uma reforma. E não são só essas duas, são várias, como V. Exª falou da tributária. Por exemplo, nós, na educação, todos os anos nós estamos com índices terríveis. Então, esse discurso depõe muito contra a história do Partido de V. Exª, contra a V. Exª, que tem uma retórica fenomenal, mas é lamentável que o país morrendo e vocês queiram tirar o balão de oxigênio. Muito obrigado. Eu agradeço ao Senador Medeiros a parte de V. Exª que sempre coloca o contraditório. Eu acho que isso é muito interessante porque nos dá inclusive a oportunidade de levantar outros argumentos, mas vamos lá. V. Exª primeiro questiona o golpe, que não há nenhuma dúvida em relação a mim e eu não vou responder a V. Exª, eu quero apenas usar as palavras do ministro Lewandowski, então, presidente do Supremo Tribunal Federal, que conduziu o senador Medeiros à sessão de julgamento, foi ele que disse que o Brasil viveu um tropeço da democracia. Então, quem afirma, não sou eu, foi o ministro... O tropeço foi aquele fatiamento. Foi o ministro Lewandowski, que não adianta querer agora ter diversas, porque não há como. O ministro Lewandowski não sou eu que estou respondendo, ele responde a essa questão. Então, nós não podemos dizer que do jeito que ela foi democraticamente eleita, ela teria sido democraticamente retirada. Negativo. A isso, o ministro Lewandowski já respondeu. Aliás, poderíamos utilizar a falha da senadora Rosa de Freitas, dos muitos companheiros na comissão que disseram que ela não está saindo por causa disso, não, ela está saindo porque perdeu apoio, porque não faz o que tem que ser feito. Foi por isso que tiraram a presidenta Dilma. Segundo, Vossa Excelência diz que não tem outra saída repetindo, parecendo um papagaio, repetindo mecanicamente o discurso fatídico, mentiroso, enganoso do governo federal. Nós estamos aqui falando, existem outras fórmulas também. E o que que é? Ampliação da carga tributária? Não. Vejam, aliás, dizem que a carga tributária aumentou muito. Esses aí, inclusive o Aparte solicitado, aumentou muito a carga tributária. Leia então os relatórios da Receita Federal do Brasil, ou seja, relatórios do próprio governo federal que mostram que a carga tributária do Brasil não vem crescendo. Em 2008, era 33,53%. Em 2015, 32,66%. Então, a carga tributária não vem subindo, mas nós não estamos defendendo a subida do juros, a subida da carga tributária, a criação de novos impostos não que nós defendemos, é uma reforma tributária para não permitir que o povo pobre continue a manter esse país, porque quem mais paga imposto, veja, veja só, são aqueles que nem descontam imposto de renda, que ganham tão pouco que eles estão liberados do pagamento de imposto de renda. Mas ué, se eles não pagam imposto de renda, como é que eles pagam tanto imposto de renda? Porque quando eles vão na taberna comprar um litro de leite, eles estão pagando imposto de renda. Quando eles vão comprar a caneta, o lápis, a borracha para o filho estudar, eles estão pagando imposto. Quando compram café, estão pagando imposto. Quando compram o sapato, o gás de cozinha, estão pagando imposto. Nós queremos é mudar isso, vamos tributar a renda, vamos tributar a riqueza, a riqueza, vamos aproveitar. A crise, sem dúvida nenhuma, é sempre uma janela de oportunidade. Mas dentro dessa janela de oportunidade, nós temos que escolher que caminho seguir. Ou o caminho bom para o povo, para o país, ou o caminho bom para os ricos, ou o caminho bom para os rentistas. e a porta que esse governo, Michel Temer, ilegítimo, escolheu, a porta de oportunidade, foi o caminho bom para os ricos. Que é o caminho que privilegia a especulação, o investimento no papel de quem mais tem dinheiro, mais ganha dinheiro. Tipo o agiota mesmo, porque a pessoa, quando não tem crédito para pegar dinheiro em banco, ela vai procurar o agiota, que é esse o que mais ganha. Então foi esse o caminho, não há crescimento de carga tributária. E aí, por fim, outro argumento, gasta-se mal. Se gasta mal, vamos resolver o problema do gasto, mas não vamos utilizar isso para diminuir ainda mais o pouco que tem. Eu li aqui, eu também acho que precisa gastar melhor, mas eu li aqui o per capita que o Brasil aplica em educação, em saúde pública, está muito abaixo, muito aquém do que outros países, não só os desenvolvidos, mas países economicamente no nosso patamar aplicam e eles querem primeiro congelar para depois diminuir. É contra isso que nós somos e é por isso que o governo não vem debater, porque o governo só vai levantar aquelas mesmas mantras, porque ou é a PEC 241 ou é o desemprego, porque a PEC ou é a falência. Não é verdade, não é verdade, não é verdade isso. Eu dei um exemplo, um tributo que foi criado no ano passado e que tributo? tributação de lucros, de distribuição de lucros e dividendos, 53 bilhões de arrecadação ano. Vejam como uma reforma tributária nos traria muito mais recursos para enfrentar esse momento difícil porque passa o país e pelo qual passa o mundo inteiro, todos os países. Então, é nesse aspecto que eu faço o meu pronunciamento e mais uma vez cumprimentando a Comissão de Assuntos Econômicos que tem cumprindo ao lado da Comissão de Direitos Humanos um grande papel porque não tem fugido do debate, não tem. E o que acontece é que a maioria dessa casa, amando do governo do senhor Michel Temer, amando do governo do Michel Temer está proibindo o debate. E vejam os senhores, eu acho que pelo menos uma emenda, senadora Gleisi, senador Requião, nós vamos conseguir aprovar. pelo menos uma porque foi emenda aprovada na Câmara dos Deputados. Sabe qual é? Deixar fora do teto, a possibilidade de deixar fora do teto os dois outros poderes fora o Executivo. Quais? Poder Legislativo e Poder Judiciário. Não. Acho que a primeira providência nossa é poder legislativo nem pensar porque se tinha que ter teto era teto para o Legislativo, era teto para salário de senador, salário de deputado, salário de presidente, mas não para salário mínimo. E o Judiciário, que também vai poder aumentar. Por que será? Por que será que na última hora incluir essa emenda? Não, o Judiciário pode ultrapassar o teto. Será que foi por causa de um parecer que tanto eles criticaram de que era o parecer do Ministério Público de que era inconstitucional? É surreal que era inconstitucional o estabelecimento de teto de outros poderes? Será que é por isso? Com a palavra eles, mas daqui a um dia quem sabe saia outra gravação se eles não conseguirem estancar a sangria. Quem saiba saia outra gravação para a gente ouvir essa resposta também. Porque senadora Glei e senador Requião nós não precisamos usar os nossos pronunciamentos, as nossas análises para responder aquilo que nós estamos levantando. Eles mesmos respondem. Eles respondem. Não querem debater para não se desgastar. E olha, mais uma contradição. Eu vi o senador Papagaio aqui falando, o senador Medeiros, tec, 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 falando, mas eu vi na televisão uma propaganda, senadora Lúcia Vani, eu vi na televisão uma moça muito simpática, professora numa sala de aula, uma propaganda oficial do governo Temer, que não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para fazer propaganda, dizendo que a educação no Brasil é de péssima qualidade. Ora, está menosprezando o papel dos professores. É isso que está dizendo a educação de péssima qualidade, jogando uma culpa que é deles para cima dos professores, dos trabalhadores de educação e da própria juventude brasileira? Ué, mas vamos ver, diminuindo ainda mais o per capita se hoje as escolas, os alunos têm que estudar só com uma bolachinha dura e um suquita, imagina com a diminuição da verba, não vai nem ter bolachinha e nem suquita, a merenda escolar era algo do passado. É isso, tira o dinheiro da merenda escolar da criança para poder dar para o mercado financeiro. Era o meu pronunciamento, muito obrigada, senador. Senador Riquião, antes disso, eu quero aqui fazer um registro, já encerrando, que está acontecendo entre hoje e amanhã, aqui em Brasília, a 14ª Conferência Nacional dos Vigilantes. Então, são trabalhadores em vigilância de todo o Brasil que estão aqui discutindo várias questões vinculadas à categoria e também o reflexo que recairá sobre eles em relação a essa PEC 55. E eu falo com muita alegria dessa categoria, que eu tenho um profundo vínculo, porque fui eu a apresentar o projeto de lei que hoje já não é mais projeto, é lei que estabelece e garante a todos esses profissionais e a todas essas profissionais 30% de adicional de periculosidade. Dizer que eu apenas fui, apresentei esse projeto por uma solicitação do Sindicato dos Vigilantes do Meio Estado do Amazonas, cujo presidente é um grande companheiro, o companheiro Valderli e que hoje já é lei. Então faço esse registro para mostrar que mesmo com toda a pressa, com todo o assodamento, o povo brasileiro começa a se mobilizar, trabalhadores, estudantes e debater não só o presente do nosso país, mas sobretudo o futuro. E é neles que nós temos que depositar as nossas esperanças para fazer estancar, não a Lava Jato, que é o objetivo deles, mas para estancar a sangria dessa política vem de pátria e de retirada de direito dos trabalhadores brasileiros que eles estão promovendo. Obrigada, senador.